Gente, parte 2, nosso videozinho aqui, a gente tava falando sobre o apoio da família, do marido e sobre a sua atitude em relação àquilo que você quer, tá? Eu sei que eu falei pra você levantar do sofá, agir, fazer a coisa acontecer Não tô falando pra você que é só você se levantar e começar a agir que vai ser tudo num passe de mágica, as coisas vão acontecer Não, não vão, tá? Se você quer fazer artesanato, prepare-se porque a batalha é longa e é árdua, tá? Mas eu não sei pra você, mas o dia que eu pinto muito eu posso tá exausta mas eu durmo com aquela sensação de dever cumprido Então, trabalhar com artesanato, eu falo que não é pra qualquer pessoa deveria ser mais valorizado porque você que trabalha com artesanato sabe como é difícil comprar material pagar material caro, pagar frete ficar horas com a bunda na cadeira fazendo aquele trabalho e de repente chega cliente e fala que não pode pagar tanto se não faz por menos Aí eu falo pra você, você tem opção de baixar o seu preço ou bater o pé firme e falar Não, meu preço é esse valor Se você deixar as pessoas, elas tomam conta do teu trabalho Quem coloca preço no teu artesanato é você ou elas? Você vai deixar as pessoas colocarem preço no teu artesanato? Eu não tô desmerecendo ninguém, gente Eu tô sendo realista Artesanato nos dias de hoje é pra quem pode Não pra quem quer Tá? Se você, por exemplo, vai fazer uma compra online ou uma compra presencial Muitas das vezes você não consegue desconto A coisa mais área que tem é você conseguir um desconto Tá tudo caro mesmo Por que que pra mim seria diferente? E eu penso assim Ah, faz mais barato Tá bom, vou tirar 10 reais Só que é 10 reais a menos de lucro pra mim É 10 reais que eu gasto com pão na padaria pra me comer só de manhã Então, a gente tem que analisar A cliente também, ela precisa entender Que é um trabalho muito cansativo Às vezes a cliente, ela não sabe o processo que se leva Pra você confeccionar uma peça São horas de trabalho Horas e horas e horas de estudo De pesquisa, de dedicação Você tem que ter segurança pra passar isso pra sua cliente Não tô falando pra você chegar lá e ser grossa com ela Você precisa ser educada Mas a sua cliente tem que aprender a valorizar a qualidade do seu trabalho Então quando você receber uma encomenda Faça com calma Com carinho Sem pressa Pra ficar perfeito Manda bem embaladinho Bonitinho Cheirosinho Pra quando a cliente abrir Ela sentir aquele perfume Aquela dedicação que você teve com ela Porque é a primeira impressão que fica Atenda a sua cliente Atenda a sua cliente bem Seja educada Seja gentil E se você que vende na sua cidade Não tá conseguindo vender Pesquise outras formas de venda Hoje o universo online tá em altíssima Tá A gente tem várias plataformas Que oferece Um nicho enorme Uma visibilidade enorme Pra você poder vender Ai, já que eu não sei Não sei mexer em nada Hum Vamos aprender? Vamos escolher um Uma plataforma por vez? Você pode escolher o YouTube O YouTube, gente É uma fonte infinita de conhecimento É uma fonte infinita Eu chamo o YouTube de pai de todos Porque o negócio é gigantesco Tem tudo que você precisa no YouTube Você tem que ter coragem Pra pesquisar Você consegue tudo no YouTube Tá? Você tem que ter horas e horas De vídeos de um e vídeos de outro E anota aquilo E pesquisa aquilo E por aí vai Você tem o Facebook Que você pode fazer vendas online Você tem o Instagram Que te dá uma visibilidade enorme Até pelo Pinterest Você consegue fazer venda Tem o Mercado Livre Tem a Shopee Sem falar em sites Que você pode estar abrindo também Criar seu próprio site Pra venda Ah, eu não sei mexer em rede social Beleza Tudo bem, amiga Escolha uma dessas plataformas E vá pesquisar Vá estudar Vá aprender Pra poder você vender os seus trabalhos Não é porque não vende na sua cidade Que você vai ficar sem fazer nada Eu encaro o fato De eu não vender Por exemplo Tá me dando a oportunidade De aprender uma coisa nova Conhecimento Nunca é demais Nunca, gente Sabe? Eu tento procurar O lado positivo das coisas Se eu não consigo vender Tá me dando a oportunidade De aprender E vender Numa plataforma digital Né? Olha que bênção Você tá sendo forçada A aprender alguma coisa nova Que pode te trazer Um bom retorno Claro Você tem que ser persistente Você não pode desistir fácil Porque tem pessoas Que não tem disposição Elas começam a mexer Viu que tem Que tá difícil um pouquinho Elas desistem Eu sou o tipo de pessoa Gente Que pra mim desistir de uma coisa Tem que me dar trabalho demais Pra me desistir de algo Eu gosto de aprender Eu tenho sede De conhecimento Eu pego as coisas Com facilidade Gente A câmera tá desfocando aqui É porque tá nublado Bem nublado Nublado hoje Então assim Não tá vendendo a sua cidade? Miga pra outra coisa Eu não tô vendendo Essa plataforma? Passa pra outra Ah, eu sou doida Pra comprar isso Pra comprar aquilo Pra ter um ateliê Pra ter isso Começa Faz uma listinha Daquilo que você precisa Todo vendinha Que você fizer Tira cinco reais Dois reais Dez reais Cinquenta reais Dependendo do valor Da sua venda Guarda Se não der pra comprar nada Você guarda Sabe por que, gente? Se a gente ficar Só comprando Pagando conta E comprando coisa Pra dentro de casa Seu dinheiro Seu dinheiro nunca sobra E vale você lembrar Que você precisa Das suas ferramentas Pra você trabalhar Ah, eu queria tanto Aquela Aquela Aquele pincel Mas não tem dinheiro Quando eu tiver Eu compro Não vai ter nunca Desse jeito Nunca A gente só consegue As coisas Forçando Apertando Chamando No arreio Sinal não vai Eu compro As minhas coisas Eu não fico sem Tô com vontade Eu vou fazendo Uma listinha E vou comprando As minhas coisas Tá? Não é que eu não Ajudo o meu marido Ajudo Pago um monte De conta Aqui na minha casa Que a minha despesa É alta Mas eu nunca Fico sem Tirar um valor Pra suprir Uma coisa Que eu quero Porque não adianta Gente Eu vou trabalhar Sem ferramentas Pincel É ferramenta Máquina de costura É uma ferramenta Tinta São ferramentas Como é que eu posso Crescer Se eu não tiro Dinheiro Pra investir No meu negócio Pra comprar As minhas ferramentas Então eu quero Que você pense Tá gente Não esquece De deixar Aquele like Vamos apoiar Amiga Aqui também Oi amor Vamos apoiar Amiga Aqui também Tá? Eu tô aqui Tentando passar Pra vocês Aqui ó Tá gente? Então assim Quero convidar você A pensar aí Do que você Tá fazendo Como artesã E eu quero Que você Invista Invista Bastante No seu artesanato Tá bom? Então o videozinho Fica por aqui Tchau Tchau